Bom pessoal, o vídeo de hoje é um tutorial para responder uma das muitas questões que aparecem aqui no canal de como ativar e desativar uma conta principal no Playstation 5 eu vou ensinar o procedimento de como você remover ou adicionar uma conta principal caso um dia você queira vender o seu videogame e não ter que ficar com a conta presa lá mas antes eu pedi para você dar um like maroto no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games Bom, então como eu estava dizendo, hoje eu vou mostrar para vocês como ativar e desativar uma conta principal do Playstation 5 por que isso é importante? para quem não sabe, quando você ativa um Playstation 5, isso também acontecia no Playstation 4 como conta principal, você pode basicamente jogar offline do contrário, você tem que jogar online por exemplo, eu tenho dois Playstation 5, sou ostentação um Playstation 5 eu tenho como conta principal e o outro eu tenho a mesma conta, mas ela fica ali como uma secundária no primeiro Playstation eu posso jogar offline, no segundo eu só consigo jogar se eu estiver conectado à internet lembrando que cada conta só pode ter um Playstation 5 ativado como principal por vez então, caso você queira, ah Diego, eu quero jogar o outro Playstation 5 que seja, que os jogos vão rodar offline então você vai ter que desativar a conta do seu primeiro Playstation 5 e ativar ela como conta principal no segundo Playstation vamos lá ver como é que faz esse procedimento bom, como vocês viram, eu entrei aqui nas configurações e eu vou em a parte de usuários e contas uma vez aqui em usuários e contas eu vou na opção outros aqui embaixo aperto o X e vou nessa opção compartilhamento do console e jogo offline a partir daqui ele vai perguntar se eu quero habilitar o meu Playstation 5 já está habilitado então nesse momento eu não tenho opção de habilitar mas caso eu queira desabilitar é só eu vir aqui em desativar que aí ele já vai desativar o meu esse Playstation 5 no caso como principal e aí basta eu ir no Playstation 5 novo fazer esse procedimento exato e aí ali embaixo as duas opções mudarão estarão como habilitar e não habilitar a partir daí eu coloco habilitar e aí ele funciona de forma offline ou seja, vou até voltar aqui pra tela principal pra mostrar pra vocês se eu quiser eu simplesmente posso jogar qualquer um dos meus jogos instalados que são da minha conta sem precisar da necessidade de eu estar conectado online esse procedimento era até mais simples no Playstation 4 agora ficou um pouquinho mais confuso ali pra você achar mas ainda é bem simples e bem básico bom, se ficou alguma dúvida ainda os comentários estão aqui embaixo pode deixar sua dúvida que eu vou responder eu prometo e pra terminar o vídeo pedi pra você dar aquele like maroto se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games eu vou fazer o vídeo e aí eu vou fazer o vídeo